Música 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 Chegou a primavera Que perfume vão no ar Há sol, cores e flores Ardão corboletas a voar Que dia tão divertido Posso ir para a rua brincar Ver os rios, ver o sol E uma flor poder apanhar Verde, vermelho, rosa, amarelo Feito as cores para descobrir A primavera, ai quem me dera Nunca tente a ver para mim Verde, vermelho, rosa, amarelo Feito as cores para descobrir A primavera, ai quem me dera Nunca tente a ver para mim Chegou, chegou a primavera Que perfume vão no ar Há sol, cores e flores Andam corboletas a voar Que dia tão divertido Posso ir para a rua brincar Ver os rios, ver o sol E uma flor poder apanhar Verde, vermelho, rosa, amarelo Feito as cores para descobrir A primavera, ai quem me dera Nunca tente a ver para mim Verde, vermelho, rosa, amarelo Feito as cores para descobrir A primavera, ai quem me dera Nunca tente a ver para mim A primavera, ai quem me dera Vele, vermelho, rosa, amarelo Feito as cores para descobrir Vele, vermelho, rosa, amarelo Feito as cores para descobrir Vele, vermelho, rosa, amarelo